Espera minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu O orvalho da manhã cobrindo as flores E um raio de luar que era tão meu Um sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha, deixe a rede na varanda Arrume tudo, mãe querida Seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa As coisas que falo quando eu saí Lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais canto depois que eu parti Hoje eu já sei, oh mãe querida Nas missões da vida eu aprendi O que vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe o bule de café Deixe o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha, deixe a rede na varanda Arrume tudo, mãe querida Arrume tudo, mãe querida E o seu filho vai voltar E o seu filho vai voltar Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha, deixe a rede na varanda Arrume tudo, mãe querida Que o seu filho...